Boas pessoas, bem-vindo a mais um vídeo, já estamos em Guimarães, eu e o Andrés, olá. Olá, malta, tudo bem? Estamos em Guimarães para a prova do Regional, na Penha. Já fizemos uma descida a conhecer a pista, mas ainda estava meio fechada, por isso viemos mesmo a conhecer. Vamos agora tomar o pequeno almoço e depois vamos para o teste de aí. Música Puxa, é a melhor parte do dia sempre. Já valeu o pena vir, já valeu o pena. Bem, malta, só reparei agora que tinha isto em amplo, não estava em super view. Peço desculpa pelas filmagens anteriores. Tempo está-se a aguentar por enquanto, mas vejam que ali já está tudo escuro. Vamos ver se nos safamos. Agora estava a boé da gente já no teleférico, já começou a andar mais mal está a tarde. Vamos se calhar fazer mais uma ou duas, se calhar filmarem um bocadito. Portanto, hoje já não devemos andar muito mais. Mais uma tcheirinha, ok? Mais uma moedinha, mais uma tcheirinha, podemos pagar o teleférico. E pronto só, vamos agora para cima, já não vamos descer mais, já está a ficar a tarde. Eu não consegui filmar a última descida por causa da bateria da GoPro. Isto empapai 50% e está sempre a desligar aos 7 segundos. É aquele bug estúpido, mas pronto, não consegui fazer nada. E pronto, vamos para cima, vamos arrumar as coisas. Depois vamos para o hotel, ainda temos que ver onde é que vamos jantar. E vamos ver o Supercross, começa às 8, o skate começa às 7. Por isso que temos muito conforto nos interter. Vamos agora jantar, não sei se viram o vídeo, se não viram está aí em cima a passar. Onde são aqueles kebabs gigantes, mesmo bué da grande. Vejam só o cenário. Olha o Down Nillard. Todos os Down Nillard andam assim, já faz parte da moda. Já estamos em casa, um pequeno house tour. Basicamente é ali a cama dele, que é a minha, ali é a casa de banho. Estou a ver o Supercross e o skate. E é isso, tchau amanhã. Bom dia pessoal, hoje acordei com o motor aqui no pescoço, depende do pescoço e das costas. Parece que é tipo torcida. Vejam só porque é que me dai as costas e o pescoço e tudo, por lá. E o lume de gajos altos. Então me fui inscrever, sou 208, felizmente passo a levar a GoPro na qualificação na final. Primeira descida feita, a promoção vai ter agora mais meia hora de manhã para treinar. Houve ali uns atrasos. Ainda não fiz os saltos, doi um boi ao pescoço e às costas. Deve ter sido algum jeito que dei relixado, porque quando vamos a descer eu tenho que olhar para a frente e não consigo. Vou agora aqui filmar estas lombas, vou meter a GoPro tipo em slow motion só para ver as bikes a trabalhar, acho que é interessante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh 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 Tirei ali o pé e é-me virando Tirei ali o pé e o pé Tirei ali o pé e o pé Fiquei em quarto lugar na qualificação Vou tentar arriscar um bocado mais, pedalar um bocado mais, vamos lá ver como é que corre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Digam aí nos comentários o que é que estão a achar. E pronto, subscrevam o canal do YouTube, sigam no Instagram, passem no canal da Twitch e até já.